Música Diante da necessidade da adoção do distanciamento social como estratégia de combate à pandemia de coronavírus, em função desses longos períodos de confinamento que a população vem enfrentando, desde a eclosão da pandemia ao redor do planeta, nós fomos em busca de um entendimento sobre o papel que a aproximação e o contato com a natureza podem ter nesse contexto. Conversando com o Marco Aurélio Bilibio, ele é especialista em ecopsicologia. Marco Aurélio, muito obrigado por participar do nosso programa EcoSenato. Explica pra gente, Marco Aurélio, o que é esse ramo da psicologia, a ecopsicologia? A ecopsicologia, em primeiro lugar, é uma abordagem emergente dentro da psicologia que começou nos anos 1990, cujo foco é a relação do ser humano com a natureza. A relação do ser humano com a crise ecológica, traduzida em emergência climática, extinção de espécies, degradação de ecossistemas. E como nós reagimos a isso, quais nossas sensações e emoções e fantasias e sentidos que damos para todas essas coisas. E ela faz isso de um jeito interdisciplinar, porque é uma abordagem que ela inicia, logo nas suas primeiras manifestações, ela inicia a partir de um diálogo com o pessoal das ciências ambientais e também com o movimento ecológico, como o movimento social. E nesse aspecto a ecopsicologia acabou se transformando também em uma espécie de movimento, porque é composta por profissionais de áreas diferentes, prioritariamente pessoas da área de saúde mental e das ciências ambientais. Mas tem profissionais de outras áreas que colaboram com a construção desse entendimento de uma psicologia das relações do ser humano com o meio ambiente. Então ela tem como foco a fenomenologia da experiência humana do mundo natural e focaliza também as perturbações nessas relações e também como recuperar, como reconectar o ser humano com essa vivência profunda da natureza. Agora, como psicólogo, como estudioso do assunto, você consegue notar já, passados um ano desse período de pandemia, de distanciamento social, uma influência disso nos atendimentos, nos problemas trazidos até pelos pacientes? Muito fácil de perceber. Diferentes maneiras de reagir, mas a gente observa que ninguém fica imune ao que está acontecendo. Para muitas pessoas, o resultado é um tédio, por se verem privadas da sua vida normal, um tédio, inclusive uma depressão, que surge por conta do isolamento. Para outras pessoas, uma ansiedade grande em relação ao futuro, em relação aos riscos, um medo real de para onde nós vamos. Para alguns, uma apatia muito parecida com o que eu acabei de dizer. e também entendo que lidar com questões muito concretas, como, por exemplo, como é estar com crianças pequenas dentro de uma casa, dentro de quatro paredes. A gente observa também... Isso é algo que, por alguma razão, não é bem a minha prática de consultório, não tem chegado para mim pessoalmente, mas eu observo no relato de colegas e também no que eu tenho visto na mídia, um aumento no nível de violência doméstica. Isso tudo como resultado do aumento de tensão, a tensão psíquica, que essa mudança radical no nosso estilo de vida acabou produzindo. Então, os resultados são realmente notáveis. Uma coisa, então, que eu observo também é que aqueles que têm mais resiliência para lidar com essa mudança radical de vida são aqueles que têm algumas facilidades para atividades mais introspectivas. Então, quem gosta muito de ler, quem tem a prática de mindfulness, a clássica meditação, essas pessoas estão conseguindo lidar melhor com a turbulência emocional que a pandemia trouxe. Por outro lado, a gente tem observado que nós vivemos períodos como ciclos. Isso é uma observação minha. São ciclos em que, eventualmente, o nível de angústia parece aumentar tanto que as pessoas relaxam qualquer cuidado e se expõem de verdade. Eu tendo a pensar que isso se dá mesmo já no campo da angústia em alto grau, uma tensão que a pessoa não dá conta de lidar. E para as pessoas que têm como foco relação social, que têm que estar junto dos outros, aí está sendo muito difícil. Realmente é mais difícil. E, frequentemente, aí eu observo um certo descuido em lidar com as medidas restritivas. Sobretudo para um número gigantesco de brasileiros que vivem em condições habitacionais muito ruins, porque no momento em que você é obrigado a ficar em casa, a sua casa vai influir diretamente na sua qualidade de vida. Esse é um ponto muito importante. Muito bom você ter trazido isso, porque aí nós entramos num tópico que é central na ecopsicologia, que é a relação entre estados de saúde mental, vamos dizer assim, o maior grau de saúde mental ou o menor grau de saúde mental e contato com natureza. Porque hoje nós vivemos um tempo em que nossa percepção sobre como nós reagimos do ponto de vista subjetivo e fisiológico ao contato com a natureza já está muito claro. São pesquisas, um número enorme de pesquisas que vão revelando detalhes de como estar com a natureza é algo muito importante para a saúde física, mas para a saúde mental também. Agora, recentemente, esse ano mesmo de 2021, tivemos uma pesquisa numa escola num país nórdico, eu posso depois passar essa pesquisa se você quiser, onde as crianças foram colocadas para trabalhar gramando o chão da escola, quer dizer, pondo grama, plantando. Em menos de um mês se observou uma mudança na microbiota nos intestinos dessas crianças. Coisa que provoca um efeito direto nas alergias, ou seja, uma diminuição da carga alérgica, uma maior reação, uma melhor reação do organismo. Nós tivemos uma pesquisa em 2015, feita pela Universidade de Stanford, que revelou que estar em contato com árvores regula regiões do cérebro associadas à depressão. Agora, desde muito tempo que os psicólogos têm empiricamente percebido isso, já há muito tempo também dentro da área da ecopsicologia, porque uma das áreas da ecopsicologia, isso é importante frisar, é um diálogo com a clínica, com a psicologia clínica, no sentido de que as relações do ser humano com a natureza, possam entrar como um tema importante na pauta dos psicoterapeutas. Inclusive, estimulando metodologias de integração desses conhecimentos que falam da relação entre ser humano e natureza na prática clínica de diferentes escolas de psicoterapia. pesquisas como essa da Universidade de Stanford vão, na verdade, confirmando o que já há muito se percebia, que a natureza é um apoio da melhor qualidade para a manutenção e recuperação de estados emocionais de sofrimento. já há muito se prescreve natureza lá fora. Aqui, muitos profissionais já começam a fazer isso. Existem médicos no Brasil já que prescrevem natureza e psicólogos também, graças a esse entendimento que hoje já é um conhecimento estabelecido de que a relação com o mundo natural regula nossos sistemas hormonais, regula o sistema nervoso, regula o humor. Então, uma caminhada de uma hora ou uma hora e meia numa floresta, num parque, ela pode ser medida em termos de efeitos fisiológicos que provoca e medida em termos de efeitos subjetivos, como ela atua positivamente na diminuição da ansiedade e na diminuição da depressão, especialmente das depressões mais leves. Então, o que acontece? Hoje nós vivemos um tempo em que as pessoas que moram especialmente em apartamento e com pouco contato com o verde, elas sofrem mais do que aquelas que moram em casa, aquelas que moram em contato com o jardim. Pesquisas revelam que uma janela que leva para o verde, que você pode ver o verde, já provoca diferença, já provoca diferença. Então, por exemplo, entre meus pacientes, alguns tomaram essa decisão, que moravam em apartamento, alugar uma casa e passar para casa durante a pandemia. E o efeito é visível. Quer dizer, quem pode isso, fazer isso, está sentindo do benefício. Agora, quem não pode, desejável seria que tivesse uma opção para estar em contato com natureza durante a pandemia, claro, com todos os cuidados, mas que pudesse usufruir do contato com árvores. E é uma coisa gozada isso, pensar que as árvores são alguns dos nossos melhores aliados para passar por esse momento de pandemia. Mas é verdade. E se você me permite contar uma história pessoal, eu descobri isso muito, muito antes de poder imaginar que um dia estaria trabalhando com essa área. Aliás, essa área nem existia, a ecopsicologia nem existia quando eu descobri, ainda na graduação, na faculdade, que se eu pegasse uma cadeirinha de praia, descesse para baixo da quadra, eu moro em Brasília, em Brasília nós temos superquadras, eu morava na 114 Sul, que é uma quadra bastante arborizada, na época era bastante arborizada, eu descobri que se eu pegasse uma cadeirinha de praia e fosse estudar as coisas da faculdade embaixo de uma árvore, eu rendia melhor do que se estudasse em casa. Isso ficou na minha cabeça. E eu fiz e usufruí muito disso até que depois comecei a descobrir que teoricamente isso é confirmado, é assim mesmo. Então, refazer a relação com as árvores é um cuidado de primeira ordem, vai fazer muito bem para quem puder experimentar. Por isso, se você me permite um pouco mais longe, é uma preocupação nossa em ecopsicologia a questão das crianças, especialmente na fase dessa, vamos assim, de como são cativantes os joguinhos de computador, os joguinhos de celular. Envolventes, não é? Hã? Como? Eles se envolvem de uma maneira que a criança não consegue se desligar daquilo. É viciante. E, por um certo sentido, é positivo. Até um certo sentido é positivo porque provoca uma estimulação de raciocínio e os jogos que são já desenhados para provocar esse desenvolvimento de funções cognitivas são mega, ultra bem-vindos. Mas isso não pode acontecer gerando o vício nas atividades digitais que é o que está acontecendo. Por isso, em ecopsicologia a gente coloca muita ênfase nisso. nessa era digital é muito importante que os pais tenham a consciência de que contato com natureza é tão importante quanto a estimulação cerebral que vem por meio do acesso à internet, aos jogos, etc. Precisa complementar. E o efeito prático disso é que, quando a criança que já está sob efeito do vício, vamos dizer assim, e aqui deixa eu abrir um parênteses, esse vício ele se reflete como ansiedade, aumenta o nível de ansiedade. Então, uma forma de compensar e um bom preventivo disso é dar acesso às crianças a espaços verdes onde elas possam botar a pé no chão, tocar em árvore, ver animais, que elas possam ver insetos, que elas possam estar em contato com um ambiente biodiverso, vamos dizer assim. As pesquisas mostram que estar em contato com o verde diminui o nível de ansiedade. Diminui, inclusive, alguns aspectos de transtornos como de déficit de atenção e hiperatividade. é um aliado de primeira importância para pais que estão vivendo essa situação que é universal hoje nas grandes cidades, que é crianças demais em contato com joguinhos. E essa é uma questão com a qual nós estamos nos debatendo, psicólogos da área da ecopsicologia, inclusive, com a consciência de que é preciso uma gestão junto aos formuladores de políticas públicas pela necessidade de acesso a florestas e a parques que simulem florestas para crianças pequenas, que muitas vezes não têm como ir mesmo a um lugar com exuberância de vida natural, mas uma florestinha urbana já provoca um efeito nas crianças. eu sei disso por experiência pessoal também. Lá na 114 onde eu morava em Brasília havia uma pequena floresta em um dos blocos e que vista de fora por adultos era um jardim bem denso. Para a minha filha de 4 ou 5 anos aquilo era a própria floresta amazônica. E as memórias que ela tem do que ela descobriu naquela florestinha ainda são vivas para ela que hoje está com 23 anos porque a gente observa que a nova geração, as novas gerações estão perdendo essa experiência e os efeitos extremamente benéficos que essa experiência de estar subindo em árvore em contato com pequenas florestinhas que isso provoca em nós. Além do que tem um outro tema fundamental que é o seguinte uma preocupação para quem mora em relação a pessoas que moram em grandes cidades. que é mais do que nunca o meio ambiente exige cidadãos conscientes do que ocorre hoje em relação de crise ecológica generalizada e conscientes desses efeitos que vamos dizer assim esses efeitos positivos da natureza em nós e como a nossa ação em relação à natureza pode ser positiva ou extremamente negativa. ou seja é uma via de mão dupla na verdade. Completamente nós somos completamente interdependentes somos completamente dependentes da harmonia dos ecossistemas e isso leva a uma reflexão muito profunda se você quiser avançar nisso a gente poderia ir o que eu estava querendo dizer só para fechar o raciocínio é que é muito importante que as crianças tenham desde cedo esse contato esse vínculo profundo com o meio natural subindo em árvore descobrindo passarinhos ninhos roedores insetos aves que possam ver que elas possam ter para viver o vínculo com a natureza porque esses vão ser os adultos de amanhã e é importante que eles que eles tenham esse vínculo muito claro né e nos preocupa o fato de que essa nova geração ela ela cresce digital e ecologicamente alienada no futuro isso é um cenário péssimo né realmente é preciso é agir coerentemente com a necessidade de termos pessoas que tenham consciência da importância da natureza da sua vinculação com a natureza e da interdependência que nós temos em relação a todos os ecossistemas né todas as formas de vida é frequente a gente ver o paralelo dessa pandemia que nós estamos vivendo com aquela que foi vivida no início do século 20 da gripe espanhola né agora eu fico refletindo é sobre o perfil dessa população né ou seja no sentido de que hoje a urbanização é muito maior tem muito mais pessoas vivendo na cidade em comparação com aquele tempo tanto no sentido de que isso deveria favorecer o distanciamento social como também o contato com a natureza né ou seja hoje é muito diferente a realidade do que aquela que se apresentava na época da pandemia de gripe espanhola né e você sabe que dentro da ecopsicologia eu sou um dos um dos componentes desse movimento que que diz que para entender o ser humano é importante entender as florestas porque as metáforas entre o que ocorre numa floresta e o que acontece conosco humanos elas são surpreendentes então quando ele fala que nós vivemos uma oportunidade e que a crise é o que permite o renascimento do que não era possível ou o nascimento do que não era possível nascer naquela situação antes da crise nós qualquer um de nós psicoterapeutas assinamos embaixo disso a gente observa como as crises são importantes como partes do elemento de crescimento do movimento de crescimento psíquico nas pessoas quando surge uma crise frequentemente ela é uma crise necessária porque exige uma mudança de visão é preciso compreender o que nos trouxe a crise e especialmente compreender o que está ficando de fora o que não é visto e que nos leva à crise então a crise eu tenho um enorme respeito por uma crise quando eu vejo um paciente numa crise de angústia numa crise de ansiedade numa crise depressiva eu já sei que nós estamos frente a um fenômeno talvez assim vou chamar iniciático ele inicia uma nova fase na vida dessa pessoa caso ela se abra para entender o que essa crise está dizendo o que a depressão está dizendo o que a angústia está dizendo e na medida em que a gente isso falando do ponto de vista das pessoas na medida em que a gente alinha o estilo de vida com essas mensagens que vem da angústia que vem da depressão a gente entra num novo nível de coerência e a saúde vem junto com a coerência do ponto de vista social e eu diria civilizacional o mesmo processo acontece essa crise global que a gente está vivendo que vem com a pandemia que vem com a emergência climática e da extinção de espécies hoje é sabido que nós vivemos o início da sexta grande extinção será que nós humanos seremos a espécie extinta essa resposta ela é muito fácil de dar muito fácil de dar porque um organismo ele só existe a partir da relação com o sistema do qual ele faz parte isso é a base do pensamento ecológico e do pensamento sistêmico então nós seres humanos nós somos completamente independentes dos sistemas que geram que geram oxigênio que sustentam a ordem climática a ordem de gases na atmosfera somos dependentes da temperatura dos oceanos somos somos dependentes da integridade das florestas somos dependentes disso mas por alguma razão valeria a pena refletir sobre isso num outro momento chegamos a desenvolver uma crença que se eu pudesse bastante talvez grosseiro definir essa crença é nós seres humanos vivemos podemos viver como se a natureza não importasse eu diria que essa é uma crença que está na base inclusive da nossa economia podemos viver como se a natureza não importasse para mim só existe uma expressão para definir o que essa crença significa ignorância ignorância ecológica sobrevivência sendo a nossa espécie uma espécie interdependente a sobrevivência da nossa espécie vai depender dramaticamente do nosso nível de sabedoria ecológica ou seja superação dessa fase de ignorância ecológica em que decisões são tomadas como se a natureza não importasse acontece que o que ocorre com a natureza ocorre conosco justamente pelo princípio da interdependência então se a questão é será que nós seremos a espécie extinta mas não tem a dúvida não tem a menor dúvida tanto que uma das reflexões feitas dentro da ecopsicologia é que olhada do ponto de vista clínico a crise de insustentabilidade lembra um processo suicida é duro dizer isso existe uma expressão chamada ecocídio que significaria a morte de um sistema vivo a morte dos ecossistemas em ecopsicologia nós damos outra conotação para essa expressão ecocídio graças ao princípio da interdependência é um processo de autodestruição pela destruição dos sistemas dos quais nós dependemos sob essa ótica essa rota que nós estamos tomando na direção do agravamento da crise climática e da extinção acelerada de espécies é literalmente um projeto autodestrutivo e esse projeto autodestrutivo em parte ele é fruto dessa ignorância ecológica dessa crença básica e algumas outras crenças que são ambientalmente completamente desfuncionais como essa de que nós podemos viver num ambiente em desequilíbrio a qualidade da vida humana depende da qualidade do ambiente porque depende da qualidade das relações nós somos seres de relações portanto a crise que nós vivemos é uma crise que exigiria da parte das autoridades a mesma postura que um paciente de psicoterapia precisa ter numa crise pessoal parar para pensar e se precisar mudar tudo que tiver que mudar para tornar a vida mais coerente ou colocar a si mesmo coerente com as necessidades reais mais profundas porque disso vem a saúde a saúde da nossa sociedade aliás da nossa civilização depende de um repensar disso que estou chamando aqui de ignorância ecológica Marco essa nossa conversa ela vai longe mas nosso tempo vai chegando ao fim eu vou pedir para você fazer uma última reflexão aqui porque eu pesquisando um pouco sobre esse tema a ecopsicologia achei num site do Sesc até num curso que eu acho que você estava oferecendo com eles lá a seguinte definição o estado do planeta é um espelho da nossa psique você podia explicar melhor isso para a gente essa é uma ideia central na ecopsicologia de que existe uma relação tão íntima entre humanos e o planeta que de certa forma um espelha o outro nesse aspecto a própria crise climática ou a crise ambiental era um espelho de uma crise humana uma frase importante que nós estamos dizendo da ecopsicologia é o seguinte as necessidades do planeta são as necessidades da pessoa e os direitos da pessoa são os direitos do planeta essa noção de interdependência entre pessoa e planeta ela vai definir muito do nosso futuro porque nós precisamos nos aprendermos reconhecermos como seres essencialmente ecológicos como Mohan dizia seres indivíduos planetários cidadãos planetários e essa relação se a gente entrar nos detalhes dela vamos pegar por exemplo o que aconteceu no Pantanal todos nós vimos ano passado uma crise inimaginável um quarto de um dos mais belos ecossistemas do planeta destruído por um incêndio poucas pessoas acompanharam que junto com essa crise ambiental veio uma crise humana uma crise social as pessoas que viviam naquele paraíso ecológico de uma hora para outra se viram morando num campo de morte de cinza viveram uma depressão profunda geral em geral nós recebemos nós temos uma rede de pesquisadores na área de saúde e natureza e recebemos essas indicações do que ocorria lá do ponto de vista psicológico e social no Pantanal porque nós seres humanos somos profundamente ligados ao que ocorre na natureza afetivamente falando a gente chama isso de princípio da biofilia uma ideia que vem da biologia que nós encampamos na psicologia o princípio da biofilia ou seja no nível profundo todos nós percebemos o que ocorre com a natureza quando uma pessoa vive um drama daquela ordem como o que ocorreu no Pantanal é evidente é catastrófico do ponto de vista emocional mas não há ninguém ninguém que não reaja de uma forma ou de outra ao que alguns autores chamam de a morte da natureza e isso em ecopsicologia a gente constata mas assim com uma clareza enorme se as pessoas tiverem a oportunidade de falar sobre o que elas sentem sobre queimadas sobre transformação de um lugar onde brincaram na infância em estacionamento o corte da sua árvore em que você subia isso dentro de nós lá no fundo na dimensão subjetiva existe como um sentimento real e em geral quando as pessoas têm oportunidade de falar elas expressam temor às vezes raiva ansiedade em relação ao que ocorre com a natureza o que ocorre é que nós vivemos numa cultura que aprendeu a desqualificar esse tipo de assunto raramente você tem com quem falar esse tipo de coisa e raramente esse assunto vira mesmo um tema de conversa em qualquer meio isso é o que a ecopsicologia busca trazer vamos falar claramente sobre como nós nos sentimos em relação a mudanças climáticas em relação a extinção de espécies para a gente reconhecer quem somos nós e como nós nos sentimos em relação a isso e eu te digo minha experiência deixa isso muito claro ninguém deixa de reagir e em psicologia César tem uma coisa muito que é tema diário de todo profissional nós passamos por algumas situações ameaçadoras que geram ansiedade se a gente reconhece bem qual é a situação ameaçadora fica melhor de lidar com a ansiedade mas existem algumas algumas ansiedades vamos dizer assim que elas são fruto daquilo que a gente não assume ou não percebe a gente não se dá conta o que aquilo que a gente não se dá conta mas não não vamos lá como é que eu vou dizer não está bem resolvido né vamos definir como um tema que está abaixo do limiar da consciência mas que gera ansiedade justamente por estar abaixo do limiar de consciência porque nesse aspecto a ansiedade é como um sinal de que é preciso olhar para algo que não está sendo visto crise ambiental crise ambiental gera ansiedade mesmo que as pessoas não se dêem conta e quando elas podem falar disso você vai ver que sai vem raiva vem medo vem realmente insegurança vem tristeza tristeza profunda essa coisa da extinção de espécies se ela deixa de ser assim um conjunto de duas palavras extinção de espécies e passa a ser um contato real com a espécie que está sendo extinta gera profunda dor gera profunda dor é uma expressão da ignorância ecológica em que hoje nós vivemos a falta de acesso a esses sentimentos muito profundos que são naturais a nós humanos então na hora que a gente precisa reconhecer o que sente em relação ao que ocorre com a natureza para encontrar em nós o caminho da nossa coerência e aí eu não vejo saída em ecopsicologia nós trabalhamos com o conceito de ego ecológico o ego ecológico que aquele é um modo de ser um modo de funcionar um modo de administrar as relações com a natureza que reconhece que nós vivemos num mundo vivo e com direitos esse é o indivíduo do futuro ou talvez a gente não tenha indivíduos no futuro a partir do que você falou sobre a extinção dos humanos marco muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa ecocenar e a gente agradece também a você telespectador tchau até a próxima tchau tchau